Senhoras e senhores, jovens e jovens, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e que fique clara uma coisa rapidinho, eu sou a favor de jogos em São Paulo porque em alguns momentos deste vídeo talvez você pense que não por alguns dados principalmente que trarei afinal de contas é um debate, trarei dois lados, mas se alguém cortar por aí, agora é contra está aqui registrado pela milionésima vez neste canal, sou a favor de jogos em São Paulo inclusive sou a favor de jogos no Pacaembu, no Morumbi, no Allianz, em Itaquera abram o olho, porque eu estou gravando isso no começo da madrugada, são meia-noite e quatro de terça para quarta-feira, e Léo Fontes do Esporte por Esporte acaba de publicar em seu Twitter que o Santos negocia para jogar nas quartas de final do Paulista em Itaquera sou a favor, defenda essa ideia aqui, há muitos anos no canal, há cinco anos, resumindo, desde que ele foi criado tem vídeos e vídeos de eu falando, tem que jogar em todo estádio de rival sim para dar principalmente a chance do torcedor conhecer estes estádios afinal de contas, desde 2015, salvo engano, tem essa proibição aí de torcida visitante em clássicos em São Paulo que é um absurdo, mas essa é outra discussão, então está claro, sou a favor de jogos em São Paulo dito isso, questiono, não os jogos em São Paulo, Luiz Santos, faço uma questão a todos nós qual é o próximo passo do torcedor de São Paulo? durante o vídeo, ou durante a roteirização deste vídeo, eu acho que encontrei a resposta então no final, ela vai ser citada antes, mas no final eu deixo claro que para mim essa é a resposta mas eu quero discutir, eu quero ouvir com vocês, qual é o próximo passo? o Santos precisa jogar em São Paulo mas a média que eu considero ideal, que é 30 mil para cima, vou ser bem sincero, é 30 mil para cima sempre lembrando que se você aluga um estádio, tipo o Pacaembu, antes da destruição dele e colocava lá 15 mil, é mais do que 11 mil na vila só que você está pagando aluguel e outros custos, então o lucro era menor do já baixo lucro na vila você precisa colocar 30 para cima para ter esperança de lucro e mandar jogo em São Paulo é sobre fidelizar o torcedor, sim, mas também é sobre lucrar você precisa, pelo menos, não sair no zero para fazer sentido jogar em outra localidade lembrando que a vila você joga de graça, porque a vila é o seu estádio eu nunca escondi que o meu medo dos jogos em São Paulo que é o medo que existe na vida porque, meu Deus, pega os públicos dos anos 90, começo dos anos 2000 em alguns momentos da década 2010, mas mais raro tinha lá os públicos de 4 mil, 5 mil, 6 mil o meu medo em São Paulo é que o público seja grande só quando existe o fator novidade e que a média, tendo jogos de forma constante lá, vá fazendo assim a média não, né, o público, a média é a soma de tudo dividido pela quantidade, mas que o público vá fazendo assim temos 50 mil no Monobi, semana que vem tem jogo lá de novo e na outra tem de novo, e não, e vá fazendo assim esse é um pavor que eu tenho mas não é um pavor tirado da cabeça é um pavor tirado de fomos quando algo é mais raro ou seja, tem um jogo em São Paulo, é raro hoje o Santos não mandava jogo lá desde 2020 e não mandava no Monobi desde 2014 só pra vocês verem o quão raro é 2020 é um exagero, eu cortei o Canindé da lista mandou ano passado no Canindé, mas tudo bem quando algo é raro, a gente se programa a gente abre o bolso pensa num show vamos lá, eu sou o maior Dua Lipa brasileiro a Dua veio ah, se tem dinheiro que eu não tinha eu ganhei uma vez se ela nunca mais vier o que eu vou fazer? o Red Hot fez 5 shows ano passado no Brasil eu quase morri ano retrasado eu fui para os shows porque se eu morrer cara o fator raridade nos faz cometer entre muitas aspas, loucuras em caso de estádio além disso você quer conhecer um estádio você quer aproveitar o que sabe Deus quando você vai se repetir com você podendo ir se começa a ser direto a mente da gente já começa a pensar ah, não, na próxima eu vou esse aqui não dá na próxima eu vou ah, é fim de mês, né? tá faltando dinheiro ah, esse horário aqui, ó não ajuda a gente vai começando a pensar em desculpas é natural do ser humano não estou culpando ninguém todo mundo inventa desculpa para qualquer situação só que o futebol não permite isso o Santos tem que fazer que nem o Palmeiras que nem o Corinthians e que nem o São Paulo o São Paulo tem menos informação sobre dados de média de público aí é até burrice minha mas o Corinthians e o Palmeiras a gente sabe desde que os estádios novos estão lá é quase lotação máxima todo jogo são médias altíssimas essa é a realidade e o Santos vai jogar em São Paulo? tem que ter o público alto ah, mas o Noronha é a vigésima vez do ano tem que ter o público alto senão não faz sentido mas como fazer esse público continuar alto sem ser o fator novidade? na décima vez que o Santos jogar em São Paulo no ano não é mais novidade já foram nove anos como é que você continua com o público alto? bom, a resposta simples seria cara, é o seu time você tem que ir ao jogo mas a gente sabe que a realidade infelizmente não é essa deveria ser mas não é e o problema é que o Santos sempre que fez sequência de jogos em São Paulo na era moderna não vou pegar aqui os públicos de Pacaembu na era Pelé por exemplo porque eu tenho muitos dados vazios a gente não tem muita certeza sobre isso mas nessa era moderna o fato é que o público de Santos sempre foi assim sempre foi assim ah, mas eu vi o jornalista famoso ontem falando lá num corte que viralizou no YouTube que todo jogo no Pacaembu era 35 mil isso é falácia isso é mentira isso é desinformação claro na Libertadores de 2011 contra o Serra Portenho tinha 32 mil pessoas contra o Uncicaldas tinha 35 mil contra o Penharol tinha 40 mil óbvio a Libertadores em jogo grande mata-mata com o Neymar brilhando e nos levando pro título três dias depois da Libertadores o público tava assim olha o Pacaembu pra baixo esse é meu medo porque os dados me dão esse medo vocês querem exemplos? porque infelizmente eu adoraria que fosse verdade mas infelizmente é um erro falar que o Santos sempre jogava pra grandes públicos no São Paulo vamos lá 2010 o Santos bombando dando show vamos pegar o Ituano em casa eram com reservas a gente sabe teve aquele amistoso em Nova York que muitos jogadores foram mas o Santos fazia as dancinhas loucura em 10 mil pessoas num 9 a 1 apenas 10 mil pessoas num 9 a 1 no Pacaembu é feio precisa encher em jogo com reserva e se o Santos tiver uma má fase na Série B pelo amor de Deus que não aconteça ou que a má fase seja caímos pra vice-liderança mas tem um jogo marcado em São Paulo ah não vou tem que ir gente tem que ir pensando só em 2024 mas voltando a 2010 20 dias depois do Santos ganhar a Copa do Brasil você ganhou a Copa do Brasil no dia 4 20 dias depois o Santos pegou com o Neymar em campo o que é um fator importante o Goiás no Pacaembu 2 a 0 tinha 17 mil 17 mil no Pacaembu cara não dá lucro não dá para o Pacaembu não é mais o mesmo mas você tem que pagar aluguel e tudo mais não dá lucro 13 dias depois desse jogo o Santos jogou com o Botafogo inclusive perdeu esse jogo um gol do Loco Abreu no último lance só tinha 15 mil o Neymar estava em campo tinha 15 mil pessoas é muito pouco 2011 o Santos abriu jogando algumas partidas no Pacaembu meteu um 3 a 0 no Mirassol isso é antes da Libertadores com 12 mil pessoas no Paca dias depois empatou com o Santander para 8 mil pessoas gente 8 mil pessoas no Pacaembu num loto tobogã isso não pode acontecer eu só estou trazendo esses dados para mostrar que jogou em São Paulo tem 90 mil não era assim tem que ser eu tenho fé que vá será assim a partir de agora daqui a pouco chega nessa parte mas não é porque eu quero falar eu estou explicando o passado porque eu quero trazer nesse vídeo uma visão sobre o presente e sobre o futuro que é diferente então eu estou relembrando o passado para mostrar que eu tenho fé que hoje e daqui para frente presente e futuro vai ser diferente que nos dá esperança de mudança 2011 ainda 10 dias depois de Santos 2 Penharon 10 dias exatamente 10 dias o Santos pegou o América Mineiro no Pacaembu ganhou 1 a 0 até tinha 5 mil pessoas 5 mil gente 5 mil pessoas no Pacaembu se 5 mil na vila já aparece vazia 5 mil no Pacaembu o Santos era campeão da Libertador ah mas ganhou o título então a gente deu uma não tem que ter gente cara esse jogo deu prejuízo para o Santos e como o pessoal do Pacaembu o Santos gastou o que não tinha para poder jogar lá aí meio que desistiu isso é junho, julho voltou a jogar só em outubro naquele jogo que o Neymar faz 4 gols no Atlético Paranaense 4 gols validados só tinha 18 mil claro 18 mil não é um público ridículo não estou falando isso de maneira alguma mas é o Neymar metendo 4 gols o Pacaembu não estava lotado não tinha metade do estádio se na final da Libertadores 6 meses antes menos de 6 meses antes tinha 40 mil e aí tinha 18 menos da metade não dá dias depois 19 dias depois mais exatamente o mesmo público viu um Santos Atlético Paranaense em 2012 o Santos apostou em jogar em Barueri 3 vezes em fevereiro o Santos jogou em Barueri se não me engano é o ano que o gramado do Santos estava em reforma na vila foi jogar em Barueri primeiro jogo 10 mil pessoas segundo jogo 5 mil pessoas e o terceiro jogo que é um 6x1 contra a ponte que o Neymar arrebenta que o jogo tinha 10 mil pessoas em Barueri 10x10x5 é muito vazio os três públicos somados não lotavam um jogo só pulando para 2018 sabe aquele golaço do Rodrigo contra o Nacional no Paganembu o Santos ganha 3x1 aquele dia se não me engano posso ter errado só tinha 20 mil pessoas tinha metade do Paganembu apenas é muito pouco no mesmo ano o Santos resolveu mandar 5 jogos no Brasileiro lá contra o Ceará tinha 15 mil contra o Cruzeiro 10x contra o Grêmio 16x contra a Vasco e Chapecoense 12x12 muito pouco 2019 com o São Paoli o Santos arrebentando foi jogar contra o São Paulo no Clássico 20 mil dias depois aquele gol do Giamotta no último lance 1x0 contra o Mirassol 19 mil Guaraní numa segunda-feira um horário legal 8 horas da noite dá tempo de sair do trabalho dá tempo de voltar para casa de metrô em São Paulo 14 mil Oeste Carnaval 9 mil estava chovendo pra caramba esse dia eu vou dar um desconto mas dias depois pegou a América do Rio Grande do Norte América de Natal Copa do Brasil enfiou 4x0 numa classificação tranquilaça tinha 8 mil pessoas no Pacambu eu estava lá em todos esses jogos citados inclusive sabe aquele jogo do Sidão que o Sidão lamentavelmente é eleito melhor em campo naquela votação escrota lá Pituca golaço 3x0 12 mil pessoas no Pacambu é muito pouco claro eu não citei aqui os jogos de Libertadores mas eu citei clássicos com público baixo aliás eu citei jogo de Libertadores o jogo do Rodrigo primeira fase não citei jogo de mata-mata porque tinha gente mas tem que ter gente sempre e como é que a gente tira essa ocorrência de não ter gente sempre desses públicos vazios públicos baixos estádio vazio 12 mil no Pacambu é vazio na Vila Lota no Pacambu é vazio a gente tem que lembrar disso Morumbi então 12 mil é nada Taquera 12 mil é nada tinha que passar vergonha como não deixar esses públicos que essa é a verdade infelizmente os públicos em São Paulo eram baixos como não deixar isso mais ser a verdade e daqui pra frente ser diferente como foi no domingo 50 mil no Morumbi vamos começar a nos questionar sobre isso eu não tinha me tocado de uma coisa que várias pessoas me mandaram de domingo pra cá primeiro foi um comentário lá no Youtube do Resenha segundo algumas pessoas segundo algumas pessoas no Twitter a geração Neymar cresceu e eu gostei muito dessa teoria claro que eu não posso prová-la mas eu escolhi acreditar quando o Neymar tava jogando aqui é menino bom tinha meninos de 8 meninos meninas claro de 8, 9 10 anos aprendendo a torcer pro futebol vem do Neymar mas o pai delas as mães os avôs de uma outra geração já acostumada ah hoje eu não vou não levavam essas crianças hoje esses meninos meninas tem seus 20 20 e poucos espero que todos empregados estudando podendo pagar meia essa geração tem uma mentalidade diferente nem que seja pisar no estádio pra postar selfie no Instagram não importa tá pagando ingresso tá presente é um corpo lá tá tudo bem tem uma mentalidade de estar presente boa parte da torcida do Santos mais velha não tem eu tô incluso eu tô sempre presente mas eu sou mais velho não tô me cortando dessa zona acho que a geração Neymar uma grande porcentagem de jovens mais ou menos dessa idade é santista pensando no Brasil inteiro essa geração tem uma mentalidade diferente e vai topar encher o estádio sempre vai se dedicar a encher a encher o estádio é muito legal isso porque eu passei os meus 20 anos pensando na geração Playstation essa molecada vai torcer pro Barcelona pro Real Madrid chato não a molecada tá torcendo pro Santos e pros outros clubes brasileiros que tá indo pro estádio e vai continuar ainda eu tenho muita fé nessa teoria eu gostei muito dessa teoria e aí que vem o Santos o Santos precisa aproveitar essa geração o Santos precisa aproveitar esta geração eu faço uma pausa dramática pra tomar água na minha garrafa da Golcace porque tá 90 graus em Santos mesmo meia noite a calura até de noite só hoje eu já tomei duas garrafas dessas inteiras e já tô na terceira não vai durar mais muito não se hidrate a Golcace te ajuda a se hidratar e eu te ajudo a se hidratar comprando a Golcace com o cupom EUVINDESSANTOS que te dá desconto tem o link na descrição tem o QR Code na tela garrafas térmicas copos térmicos capinhas de celular tão bom tipo essa aqui e acho que esse time da virada obrigado Golcace é uma virada de conceito também não é só virada no placar no jogo o Santos precisa entender essa geração que quer acima de tudo fazer parte da reconstrução eu sou um usuário de TikTok não gosto de postar muito mas vejo coisas no TikTok e por mais que eu use pra ver cachorrinhos e sei lá o que mais eu vejo uns quizzes de bandeira eu gosto muito de geografia às vezes caiu coisa do Santos lá pra mim e na segunda-feira caiu pra mim um TikTok que eu não sei de quem é desculpa eu adoro dar o crédito mas era filmando o bandeirão da jovem subindo no Morumbi domingo e falando pensei que esse ano eu ia sofrer mais mas eu quero estar aqui pra fazer parte da reconstrução e amigo se chegou no TikTok chegou no jovem pro jovem é quem manda no TikTok o Santos precisa entender que tem toda uma parcela da torcida que em vez de abandonei o futebol acabou pra mim com o que aconteceu em 6 de dezembro falou não, não, não agora sou eu que vou salvar eu vou reconstruir essa jossa nós vamos subir junto e vamos ficar lá por mim por minha causa eu que sou jovem eu não vou ficar aqui morrendo na segunda divisão nós vamos subir nós vamos encher estádio e nós vamos postar no TikTok que é o que o jovem faz tá tudo bem o novo torcedor do Santos novo de idade não que chegou ontem quer fazer parte de uma reconstrução e futebol também é sobre ser parte de uma coisa é o princípio de organizar por que a maior parte das pessoas aí um dado que eu não tenho se é a maior parte por que parte das pessoas são de organizar porque querem fazer parte de um grupo querem se sentir parte de algo legal por que você vai pro estádio na maioria das pessoas eu gosto de ir sozinho mas eu entendo que a maioria das pessoas gostam de ir em família com os amigos porque é um grupo você faz parte de algo em que as pessoas estão se divertindo sofrendo enfim tem o mesmo sentimento ali futebol é sobre ser parte de algo também então o Santista precisa ser parte da reconstrução então especificamente para 2024 jogar em São Paulo muito provavelmente muito provavelmente eu estou fazendo essa aposta aqui significa que mais gente vai poder fazer parte da reconstrução e esse tem que ser o mote do Santos terça-feira vamos jogar na terça-feira é a série B é sexta-feira vamos para São Paulo vamos para São Paulo vamos jogar Lug e Itaquera não sei Corinthians, Palmeiras, São Paulo vamos estar jogando outra divisão então eles vão jogar na quarta pega o estádio para terça vamos jogar lá vamos reconstruir jogando para 50 mil pessoas contra o CRB terça-feira à noite porque não eu acho que o Santos tem que ter esse mote é só a gente pensar na vila lotada no passado com o time prestes a passar pelo que passou era corredor de fogo chapado era a vila com todos os ingressos era a briga por ingressos era o pessoal reclamando na internet que não conseguia ingressos por quê? porque todo mundo queria fazer parte dali vamos salvar o Santos juntos não deu? vamos reconstruir o Santos juntos tem muita gente querendo fazer parte e o Santos tem que explorar isso essa para mim é a resposta é a nova geração e a reconstrução esse é o próximo passo que o Santos tem que explorar para mim a resposta está aí posso estar errado claro, pelo amor de Deus mas eu acho que a resposta está aí de qualquer maneira esse vídeo é longo você já percebeu mas está em público de qualquer maneira fui ao Schwitter e perguntei para os senhores e senhoras o que fazer para que essa média seja ótima e reitero é 30 para cima eu não quero jogar de 30 para baixo eu quero jogar de 30 para cima é o que dá lucro e que enche estágio não pode jogar com a bancada vazia mas o que fazer? vocês responderam eu separei as coisas aqui para comentar tem que gerar hype vamos falar o português publicitário que não é nem português mas é publicitário tem que criar esse hype o marketing tem que sentar lá na sala dele de reunião na Vila Bemira e falar o marketing é reconstruir todo jogo que a gente mandar em São Paulo é histórico é épico é o maior da história a humanidade nunca viu algo igual mas não é um jogo de sábado 4 e meia na Band contra o Pai Sandu tem que vender todo jogo em São Paulo como uma oportunidade de viver um dos maiores momentos da humanidade a paz mundial vai descer no Morumbi durante Santos e Pai Sandu Jesus vai descer e falar a paz mundial está valendo tem que criar o hype não sou pago para isso não faço a menor ideia de como fazer nunca pisei em uma aula de publicidade na minha vida quem pisou tem que saber o pessoal pediu o time competitivo ninguém sai de casa para perder gente na era Neymar tinha time competitivo e não tinha torcida esse ano eu acho que é muito mais sobre outras coisas do que ter o time competitivo o time precisa ser competitivo até porque se não for competitivo aí complica no sentido a gente precisa voltar mas se o time for não ruim acho que não tem é um filme bem decente mas tiver em crise em algum momento na disputa da Série B meu irmão mas tem que lotar tem que lotar tem que arrastar esses caras para a Série A de volta não importa o exemplo está no Corinthians Itaquera está cheia todo santo jogo tinha quase sempre que ir baixar não importa está cheia ah Macaio para a Série B em 2015 está cheia ah mano está cheio 2008 para Cabucla tem que estar cheio tem que estar cheio ah o horário o horário e a data tem que ser favorável eu entendo mas é aí pensar só em si ah todo horário bom dia bom joga para São Paulo e o torcedor de Santos que é sócio vai ficar só com o horário ruim não dá tem que saber fazer uma divisão claro que todo mundo pensa sempre no que lhe afeta no Morumbi eu tenho o metrô na vila eu tenho que descer a serra super entendo tem o torcedor de Santos que em Santos atravessa a rua e para o Morumbi vai ter que pegar ônibus metrô e tudo mais tem os dois lados a gente tem que pensar sempre também no nosso parceiro torcedor e não adianta também pedir ah mas o Santos tem que colocar tal jogo em tal horário isso é a federação e as TVs que mandam no clube pode dar ideia mas aí depende de muitos outros fatores melhorar o plano de sócios claro concordo plenamente aí muita gente pediu a volta do acompanhante porque nesse caso de São Paulo poderia fazer mais sentido mas o problema é que você pode argumentar tá mas a manutenção do sistema sem acompanhante força mais gente a ser sócio e sabe quando é que deu problema na venda de ingressos quando abriu para o geral a reclamação era sempre do futebol card não do sócio rei em si que também é bem ruim cai direto mas não no nível futebol card para o jogo do passado talvez o sistema hoje tem mais jogos em São Paulo vira sócio que vai ter um monte de jogo em São Paulo e você vai ter a facilidade para comprar talvez o sistema não permitir o acompanhante nesse caso seja melhor mas eu não estou cravando nenhum lado nenhum outro estou levantando hipótese preços acessíveis pediram perfeito futebol é do povo tem que ser acessível e se você bota 50 mil preço mais barato do que colocando 15 mil você lucra com o povo pagando menos mas a soma dá mais matemática eu tenho dificuldades mas tem umas partes meio básicas premiar torcedores mais frequentes tinha um rating até o ano passado a gente tirar esse ano já existiu e não usa vender ingressos do ano todo o famoso carnê é uma ideia que é boa funciona na NBA campeonatos europeus e tudo mais eu sempre digo NBA porque nos Estados Unidos eu acompanho NBA o resto não mas no Brasil no futebol em si tem uma questão e no caso de Santos com São Paulo tem uma outra que é como você vai adivinhar onde você vai jogar em setembro por exemplo a gente não tem a tabela da série B até agora como é que eu vou te vender um carnê pra jogar em setembro em São Paulo se eu não sei nem se em setembro eu vou ter jogo em casa entendeu o carnê passa por alguns problemas que aí também não envolvem só o Santos o pessoal também pediu pra ônibus pro sócio rei já existe pro Morumbi teve ônibus saindo de Santos quando joga na vila tem ônibus saindo de São Paulo se você é sócio vá atrás tem ônibus que te leva e que te traz é cor acondicionada muito agradável sortear ações no intervalo também tem sócio tá lá chutando pênalti dançando com o baleão com o baleão todo intervalo acho que tá chegando um público novo que não conhece essas vantagens e pode conhecer virando sócio agora portanto o Santos bater nessa tecla tem uma coisa que eu acho que essa nova geração pode querer fazer que é você tá vendo o rival sei lá o Palmeiras jogando pra 45 mil pessoas contra o Mirassom numa quarta-feira aí o Corinthians joga no final de semana com a ponte tem lá 40 mil pessoas pô nós vamos deixar 15 mil na semana que vem vamos meter 50 pô nós vamos jogar as quartas em Itaquera qual o recorde lá dá pra bater o recorde qual que é o esquema pô vamos atrás cara tem uma geração aí que quer fazer isso e faz parte do hype vende o jogo conseguimos 60 mil ingressos pra Itaquera não cabe isso eu tô exagerando e aí vamos topar vamos bater esse recorde vamos lá vamos fazer esse marketing acho legal acho que tem uma geração que topa esse desafio e uma última coisa aqui é manter um rodízio entre Santos e São Paulo para ter um senso de escassez para ambos os lados se eu não me engano quem mandou isso se chama Pabllo obrigado Pabllo se não foi o Pabllo foi mal Pabllo quer dizer foi mal outro você entendeu senso de escassez é o que teve no Morumbi o torcedor paulistano que nunca ia pro jogo opa preciso ir agora poru tá tendo jogo na vila vai ter preciso ir agora pô mas vou lá teve três jogos seguidos na vila voltou pra São Paulo agora eu vou senso de escassez também é marketing então ficam algumas sugestões aí desculpa o vídeo longo mas eu acho que era um tema é um tema importante seguirá sendo importante e pra mim a resposta é essa tem uma geração nova que quer estar lá quer bater recorde quer fazer a graça no TikTok e no Instagram e aí São Paulo quebrou um recorde aí no Morumbi vamos aproveitar essa geração espero que sim beijo tchau